Uma idosa morreu vítima da covid-19 lá em Paranaíba. O município estava sem registrar mortes pela doença desde o início do mês de agosto. Alex Santos tem mais detalhes. Em Paranaíba, registrou mais uma morte por covid-19. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde no último dia 30 de agosto, a vítima é uma mulher de 92 anos. A doença foi notificada no dia 24 de agosto e a morte da idosa ocorreu no dia 25 de agosto. Ainda conforme o boletim estadual, a idosa possuía doença respiratória crônica, hipertensão e obesidade. Paranaíba registra agora um total de 171 mortes causadas pela covid-19 desde o início da pandemia. E dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde também apontam que três pessoas testaram positivo para a doença em uma semana aqui em Paranaíba. O município agora tem um total de 8.519 casos confirmados desde o começo da doença. Já a nível estadual, em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 17 mortes pela covid-19. Desde o início da pandemia, foram 577.300 casos confirmados no território estadual, dos quais 2.300 seguem com o vírus ativo e mais de 564 mil se recuperaram da doença. Atualmente, 25 pacientes estão hospitalizados em leitos clínicos ou de terapia intensiva e 10.803 morreram desde o começo da pandemia.